Nós temos um problema que é a pandemia. Que é comum a todos os setores. Ponto pacífico. E é muito bom que eu, o Cleber, principalmente é quem bate mais nessa tecla, eu me sinto de alma lavada, Luciano. Porque tudo que a gente tem pedido não é irresponsabilidade. Não é deixar as coisas ao Deus dará. O que a gente tem pedido aqui sempre? Humanização. Humanização. O governo do estado, principalmente porque é quem arrocha mais nos decretos, da prefeitura de Natal, já podia ter resolvido a situação desses dois segmentos que são importantíssimos. Dos funcionários e dos pequenos e micro empresários. Que é o quê? É uma ajuda. Um auxílio. Um auxílio. Com cinco milhões, aqui seria um milhão e meio, para resolver o problema desse sindicato aqui com 1.500 pessoas. Os bares e restaurantes empregam 20 mil aí, 20 mil carteiras assinadas. Um auxílio de mil reais. Isso a gente está falando no caso do... O que nós estamos falando aqui... Um mês só. O que nós estamos falando aqui... Se fizer três meses, são três milhões de... O que nós estamos falando aqui, nós não estamos inventando a roda. Isso. Foi feito aqui do lado. Foi feito pela prefeitura de Opessoa. Ceará. Foi feito pelo governo do Ceará. Foi feito pela prefeitura de Alagoas. Nós não estamos inventando roda aqui. Eu não quero que ninguém saia para botar mil pessoas dentro de um restaurante, com bebida liberada, direito a braço, a beijo. É responsabilidade, não. A gente está impedindo aqui a sensibilidade dos poderes públicos. Você paga uma taxa de 25 mil reais ou de 500 reais de lixo, sem ter coleta de lixo? Você tem isenção de 30 reais, 40, 50, de uma taxa de caerne, de uma lanchonete de hambúrguer. Mesmo assim, o trailer não é no nome do cara. Não adianta. Você tem uma prorrogação de ICMS e de IPVA que você vai ter que pagar na frente? Não adianta. Porra, tem tanto dinheiro para tanta coisa? Para tanta coisa nesse estado e nessa prefeitura de Natal? Tem dinheiro para tudo. Não tem 4, 5, 10, 20 milhões em 3, 4, 5 meses para auxiliar esse povo? A prefeitura de Natal não é capaz de dar uma isenção de um mês de ICMS para o pessoal dos hotéis? O governo do estado não é capaz de dar uma isenção de qualquer atributo que seja por um mês? É só exigência, é só cobrança, é só decreto? E mais? E mais? Falam com os produtores produtivos como se estivessem fazendo favor. Vocês não estão fazendo favor a ninguém de setor produtivo, não. E vocês estão com o salário de vocês garantidos. Sua água, sua fera, sua parcela do carro está paga. Mas desses cabos aqui não estão, não. Porra, humanização, um pouquinho de sensibilidade, governador e prefeito. Um pouquinho. É muito pouco para vocês.